Além agora do Parlamento Europeu, nós já tivemos a solidariedade dos portugueses, dos americanos, dos alemães. Ou seja, isso está crescendo no mundo, gente. O Brasil vai ter que decidir sobre isso. Se nós defendemos a nossa democracia, frágil ainda, se nós asseguramos ela tendo eleições livres nesse país, ninguém temendo o voto, não pode um juiz de direito dizer que teme as eleições no Brasil. Quem teme as eleições não acredita em democracia? Quem não acredita em democracia tem cabeça autoritária, tem uma cabeça que é excludente. Então nós temos que defender a democracia que nós construímos, as duras penas. E essa democracia, um dos seus pilares é a eleição livre e democrática, com a participação de todas as forças políticas, inclusive e principalmente daquele que tem a maior intenção de voto entre os brasileiros.